Pouco pela parte de magia judaica, não tem como, Fabrício, eu te falo isso desde quando a gente estava conversando Eu falei, poxa, meu, me bateu muito interesse sobre isso, sobre magia judaica Você falou, ah, quem vai poder falar melhor sobre isso é meu Rabino, tá? Sim, meu Rabino E de fato, imagino que ele deva ter um conhecimento mais profundo Muito mais, Deus Mas o que a gente pode entender como uma magia judaica? Então vamos lá, e dá pra gente falar um pouco sobre, dentro dessa questão também de Lilith Então assim, magia judaica vai trabalhar muito forte com, primeiro, o transitar entre as sefirotes Isso é uma parte da magia judaica que é muito comum Você, através de processos meditativos, através da pronúncia dos nomes sagrados de Deus Você emanar certas energias sefiróticas, acessar certas esferas pra emanar delas aquela energia Então, por exemplo, você está numa fase da sua vida que você não está vendo ação Você pode emanar o nome do divino, um dos nomes sagrados Eu não posso pronunciar aqui porque eu não estou com a cabeça coberta Eu não estou de quipá, nem de talite Logo, eu não estou em ambiente apropriado pra fazer as pronúncias E, dentro disso, você entrar em processos meditativos de gnose E acessar a energia que esse nome compõe Os 72 nomes de Deus Cada um deles vai ter uma finalidade Outra coisa que você pode fazer Existe um livro que em português é A Espada de Moisés Que foi, por sinal, traduzido pro português por Ayr Alon O Rabino Ayr Alon Já esteve aqui Já esteve aqui É dele, recomendo Que vai falar de várias práticas de magia judaica, tá? E outra coisa que você pode fazer também Outra prática A prática de amuletos de proteção Olha só que interessante Essa é legal, Magog Existiu uma prática que se faz até hoje Que quando o filho nasce O mito de Lilith conta que houve três anjos que foram tentar convencer Lilith De voltar com Adão Foram ali fazer a reconciliação E ela se recusou Porém, ela faz um juramento De que, diante da apresentação desse anjo Ela não tocará em nenhum primogênito Tem esse mito Então, existe uma prática De você escrever o nome sagrado desses anjos Junto com um dos nomes do Eterno E colocar debaixo do travesseiro da criança Para que nenhum Lilu possa persegui-lo Isso é uma prática Outra prática que se faz muito dentro da magia A própria criação de servidores Existe o golem feito do barro Que ali é uma prática Que ela remete muito à magia com os servidores Você criar esses servidores astrais E trazer eles à vida Toda a parte da Aquelipotes Da descida Da árvore da morte Do acesso ao pomar Através da descida Ou da expansão Eu não posso Entrar em coisas muito profundas Porque tem muita coisa Que é de círculo fechado Que não é um ambiente propício Para a gente falar aqui Acho que é um ambiente mais propício Não, não é A menos que vocês me mostrem A brito milar de vocês Entendeu? Então, assim Mas outra coisa que é interessante O problema não é a nossa O problema é do pessoal que está assistindo Outra coisa interessante Por exemplo No Shabat Nós temos a A oração de Shalom Alenrem Que é a oração que recebem Os anjos do Shabat Essa oração Ela é usada Eu estava conversando hoje Com o Leandro sobre isso Em ritos de magia angelical Usando Acessando os anjos De Odre Vavri O próprio nome do divino Você vai ver muito O nome do divino Na baqueta mágica da Goetia Como nome de proteção A Goetia Salomônica Ela bebe diretamente Do judaísmo É atribuído A Salomão A criação da Goetia Salomônica Inclusive a construção do tempo É dito Que Salomão invocou Os daimos Para que ajudassem ele Nessa obra Outra coisa interessante Você utilizar os nomes do divino Nos umbrais da casa Ali Como proteção do ambiente Você fazer as evocações Dentro do círculo de proteção Com os nomes hebraicos Então Quase toda magia cerimonial Da Goetia Ela vai beber do judaísmo Ela bebe por algum tempo Do judaísmo E aí nós temos o outro contraponto Se você estudar o tabernáculo Você vai ver que ele muito se assemelha A Câmara de Ísis Lá dos Egitos E é interessante Que não se sabe dizer Se Moisés Observou E acessou isso lá Porque Moisés Foi versado Na magia egípcia Ele foi versado nisso E traz isso para o judaísmo Ou se Quando a Shen Revela Essa imagem Ele mostra que As formas de práticas espirituais Elas são muito semelhantes Entendeu? Não se sabe dizer A gente não vai ter essa resposta Outra coisa que os judeus Praticam muito É a magia escura A gente tem que desmistificar O mito de achar que judeu é cristão Não é Eu posso ser judeu E eu praticar magia sefirótica Magia quelipótica Magia planetária Entendeu? Posso praticar tudo isso Não tem problema Mas eu também posso ir no terreiro de Umbanda Não tem problema nenhum Boaça Não tem problema Tu não vai deixar de ser judeu Tu não vai punir Não vai acontecer nada disso Quando o O Vic Vanilla veio aqui Se não me engano Na última vez Ele já estava Provavelmente mais próximo Do pessoal do judaísmo Enfim E ele falou sobre uma magia Foi ele que falou Não foi nem ele que falou Acho que foi o Yair Alon Foi a magia que Matava os políticos lá? Sim Foi o Yair Alon Falou Exatamente Existe um grupo Se você pensar aí na internet Você procurar assim Procura aí Magia judaica Você vai ver que existe um grupo Que através de magia Que é helifótica Eles fizeram um atentado Eu não lembro o nome agora Mas se colocar magia judaica Prática de magia judaica Eles fizeram uma magia Pra que um dos primeiros ministros De Israel fosse a óbito Porque eles não estavam concordando Com o fato desse ministro Estar recebendo pessoas Não judias Se eu não me engano O Yair Alon Falou que eles fizeram isso duas vezes Duas vezes E o Vicky Ele queria juntar o pessoal aí Pra fazer Pra matar o Lula Tá, então vamos lá Primeiro O 2006 aí Isso O Vicky não vai conseguir fazer Bosta nenhuma Ele nem é judeu Pra comer de história Ter descendência judaica Não te faz judeu Tenho nada contra o Vicky Respeito o trabalho dele Respeito a obra Mas fato é fato E argumento é argumento Ele pode caminhar com judeu Comer com judeu Se comportar como judeu Usar equipar Usar talite Tem brit milar Não tem Não é judeu Nem sequer convertido Tá, pode estar em um processo Segundo Segundo ponto Que também é interessante Tem aliar Não tem Não é judeu Terceiro ponto Nasceu de um ventre De uma mãe judia Não Não é judeu E aí pra esse rito Que ele quer fazer Ele vai precisar de dez Raves cabalistas De coração puro Já para por aí Já Já Ele já entrou no octógono E tropeçou nos próprios pés E só tomou-lhe um tiro de meta Entendeu? Não tem Tá Então assim É possível fazer? É Mas temos que começar Pelo princípio O princípio é Vai precisar de dez Cabalistas De coração puro Olha uma coisa interessante Os judeus cabalistas Eles costumam amarrar Uma fita vermelha Com os nós Que representam O nome do divino Tá E é muito Isso é muito feito Nas crianças também Como um sistema de proteção Sim E é pedido que Pra que Essa fita Ela seja amarrada Por uma criança Por quê? Coração da criança É puro É puro Tá E tem que ser Com menos de doze anos Porque depois dos doze anos A criança passou pelo bar mitzvah Então ela já tem responsabilidade espiritual Sob a vida dela Sim Tá Então mas tem E tem magias poderosíssimas Tá Poderosíssimas Tão quanto você vai achar No voodoo Você vai achar No culto à santa morte Na própria quimbanda do copine Tem A gente tem que parar de achar Que judeu É um pessoal Bonzinho Não Eles tem práticas Extremamente poderosas A grande diferença é Que o judeu Ele sabe Ser discreto Qualquer judeu tem acesso A esse tipo de Não Existem hoje Movimentos específicos Que guardam essa prática E a praticam Mas não é divulgado A grande maioria dos judeus O que é que ele quer Ele quer guardar o shabat Tá Ele quer ganhar a par na saga Ganhar o dinheirinho dele E quer ser próspero E não depender de ninguém Então assim E tá tudo bem Tá Agora tem aqueles que tem Uma inclinação maior Ao sacerdócio Uma inclinação maior Ao ensino Como o moren E tem aqueles que tem Uma inclinação maior Às práticas mágicas Ou tu acha o que Que Jesus fazia milagre Jesus era judeu Jesus viveu com quem Ele viveu nas cavernas Com quem Me fala Pois é Ninguém Todo mundo para E fala assim Poxa Mas onde que Jesus ficou Dos 12 Aos 30 33 Não Aos 30 Lembra que eu falei isso Entendeu Ele viveu com os essênios Judeus cabalistas Que decidiram Por causa Da mistura Que o governo romano E da imposição E morar nas cavernas Jesus vai viver Com esses essênios Com esses judeus Que tinham práticas Poderosas de magia E ele volta de lá Iniciado nos mistérios Dos essênios Tá Tanto que ele vai procurar Quem? João Batista Que vivia no deserto Se alimentava de mel E gafanhoto Porque era um alimento Que os essênios usavam Entendeu? E ele faz isso E João Batista Olha para ele e fala Eu vou te apresentar E eu não estou falando aqui Do Jesus Messias Eu estou falando Do fato histórico Narrado nos livros De Flávio José Historiador da época Falando de história só E do que acontecia Quando tu acha Que a Bíblia relata Que ele pega O barro E coloca no olho Do cego E o cego é curado Tu acha que isso é o que? Uns vão dizer Que é milagre Mas para alguém Que é iniciado Na escola de mistério Sabe que o que ele fez Foi uma transmutação Usando um elemento Da terra E transmutando A energia Para que o cego Posse Jesus E frase do Magog Essa Tá Isso daqui Eu só estou Roubando as frases Só estou replicando Mas é dele Uma observação Interessantíssima Jesus nunca Criou Nada do zero Jesus fez o cego Enxergar Mas o cego Precisou ter o que? Olhos Via de manifestação O coxo andar Mas o coxo Tinha que ter perna Qual a passagem Da Bíblia Que nasceu uma perna? Ele multiplicou Os pães e os peixes O que tinha que ter lá? Pão e peixe Não existe magia Sem via de manifestação Acabou Acabou